Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Bom, vídeozão de hoje tá top, dá uma olhada aí. Caixinha residencial top de linha com hammer de 700, dá uma olhada. É aquela caixinha que você compra pronta, com rádio, driver, tweeter, módulo, fonte, processador, já vem tudo nela, igual as que vende no mercado livre. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas formas legais de fazer uma regulagem que preserva a vida útil do seu alto-falante e consegue te dar um desempenho bem top, tá? Lembrando que muita gente passa por isso. Às vezes você tem um projeto completo, a caixa às vezes não tem a litragem ou duto específico pro modelo do alto-falante. E com a regulagem a gente consegue melhorar muito aí o desempenho e a proteção, né? A gente tem um alto-falante aí que vai durar bastante, porque muita gente monta com pouco tempo, já tá dando aquele cheiro de queimado e toda vez que toca tem que abaixar. Aí sua caixa não tá certa não. Mas pode ser que com uma regulagem você consiga resolver bastante do seu problema. Então acompanha esse vídeo. Vou mostrar tudo, tá galera? Regulagem do rádio, processador, módulo, tudo, tudo, tudo. Então acompanha o vídeo aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vambora. Vamos ver se essa caixinha toca. E vocês estavam me pedindo o Ramet 700, ó. Olha ele aí, lançamento da Eros. Pessoal, vamos olhar aqui então o painel de módulo e quais os componentes que tem aqui nesse sistema. Então bora, vamos arrancar a tampinha aqui. Eu já soltei os quatro parafusos que fixam ela. Lembrando todo mundo que tá assistindo que essa caixa não foi feita aqui na loja, tá galera? É uma caixinha que você encontra lá no Shopping Iapoc, no box do Lourinho Som, 390. E ele vende ela vazia e vende ela montada no seu gosto, tá? Essa aqui é a caixinha que ele criou Extreme. Essa aqui é uma caixinha mais forte dessas Residencial. Tem ela mais simples também com uma DS800, um alto-falantezinho de 400 RMS e tal. Essa aqui então tá com um Ramet 700 RMS de 12, um tweeter ST400, um drive da JBL D250X. O rádio é um Pioneer 218BT com Bluetooth, mas ele não pega controle. Vamos dar uma olhada agora no amplificador. Ele tá usando uma som digital de 1600 RMS. Processador Stetson STX 2448. Fonte, uma fonte da JFA de 60A e uma som digital de 400. Dá uma olhada no tamanho dela, galera. Ela perto da minha mão. Olha que minha mão é pequena, hein? Ela tem quatro dedos assim e seis dedos assim, ó. Então imagina, muito compacta mesmo, facilita muito, né? Hoje em dia a gente precisa disso. Processador, fonte, tudo compacto. Essa fonte de 60A JFA também é slim. Olha só a finurinha dela, dois dedos de altura e ela deve ter por volta aí de uns 15 centímetros assim, por 25. Muito compacta também. Iluminação, tá usando estrobo, a JK rítmico. Tá aqui o controle. E dentro aqui é um LED comum mesmo, esse que a gente fala que é LED do chinês, tá, galera? Vem uma central, vem um controlinho RGB. Então tá visto aí todos os componentes. Pessoal, aqui na SD 1600, vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer nela aqui. Nós vamos deixar o ganho dela no máximo. Porque a gente tá usando um processador de áudio, a gente vai subir ele por aqui, tá? Então vou deixar esse ganho no máximo. Se colocar o ganho no mínimo, o módulo solta os 1600 do mesmo jeito? Solta, tá, galera? Independente de que você deixar o ganho no mínimo, no máximo, no meio, é sempre os 1600. Mas como a gente tá com o processador de áudio aqui, eu vou deixar o ganho no máximo, tá? Então o ganho tá no máximo. E ele tem uma chavinha, ó, ligado, full e multi. Vão deixar em full. O que quer dizer full? Vai passar todas as frequências, das mais baixas até a mais alta, tá? Ah, mas meu módulo não tem essa chavinha aqui. Normalmente não tem, tá, galera? Lá nos outros módulos vai tá lá HPF e LPF, que é high pass, low pass, né? O high pass, que é o primeiro, você vai pegar ele, vai fechar ele todo, todo. E o low pass, você vai colocar ele no máximo. O que que você fez? Você deixou ele em full, tá? Desde a mais baixa até a mais alta frequência vai passar, beleza? Então, ou seja, ele tá em full, high pass fechado, low pass aberto, HPF fechado, LPF aberto. Aí ele já ficou em full, tá? Vou passar uma dica legal pra vocês aqui também agora, dá uma olhada aí. Vão passar então o processador de áudio, lembrando que esse sistema aqui só tem a fonte de 60 da JFA. Será que ela vai conseguir segurar tudo? Uma SD 1600, uma SD 400, processador, rádio, tudo? Vão dar uma olhada, hein? Não tem bateria, tá, galera? Aqui já é o drive, ali é o tweeter. Então, vamos começar aqui no processador de áudio. Vamos apertar duas vezes aqui. Vocês estão vendo aí que ele tá em inglês. Vamos passar ele pra português. Português, nós temos que voltar aqui, segura apertado. Linguagem. Inglês, português. Fica mais fácil de entender, vamos deixar ele em português aí. Então, tá em português já. Nós vamos apertar duas vezes aqui, ó. Uma, duas. Vamos procurar aqui, ganho. Galera, desculpa a iluminação, não sei se tá ruim pra vocês verem aí. Também já tá um pouco de noite. Então, vamos lá, ganho. Um. Vamos colocar negativo, menos 45. Em todas as saídas, tá? No 2, 45. No 3, menos 45. O 4 não tá usando, mas vamos colocar ele também, menos 45. Beleza. A primeira coisa é baixar o ganho. Porque é o seguinte, se eu ligar o rádio lá, você colocou o ganho no amplificador aqui no máximo. Se o ganho tiver alto aqui, você vai estourar seu alto-falante na hora. Então, como a gente colocou o ganho da SD1600 no máximo, a gente vem aqui e zera todos os outros ganhos. Beleza? Então, vamos começar aqui no crossover. A mesma coisa, tá, galera? Ó, apertou duas vezes. Procura aqui, crossover. Achei. O número 1 aqui, eu já fiz um teste, liguei o som baixinho, segurei apertado aqui e cortei a via. Aí eu vi que era o grave, tá? O RAM é de 12. Esse aqui é o tweeter. Eu fiz o teste baixinho também, segurei aqui. Quando ele fica vermelho assim, ele corta. Aí eu vi que ele era o tweeter. E depois eu apertei esse aqui vermelho pra cortar, eu vi que era o drive, tá? Então, já sei que é grave, tweeter e a corneta. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Tá vendo ali que o corte tá ainda do jeito que vem o processador? E a gente tá com alto-falante aqui de 12 polegadas. Então, como é um alto-falante de 12, a gente tem uma tabela já específica pra ele, né? É um alto-falante offer, é um alto-falante que bate seco. Então, você não vai fazer um corte de sub. O que seria um corte de sub? Um corte aí dos 40 aos 80, né? Pra quem tem painer cara preta. Tem alto-falante que desce até mais do que isso. Você pode fazer um corte em 30. E assim vai de acordo com o seu alto-falante, com o seu amplificador. Mas nessa pegada aí que a gente chama de cone seco, que é um alto-falante pra tocar em lugar aberto e tal, que normalmente o cone dele é de papel. Ele não tem aquela borracha, né? Ele é ondulado. Então, a gente faz um corte aí de 12. É ideal você pegar de 65 até uns 350, tá? Então, pode mudar muito de acordo com a sua caixa. Se você tiver um projeto aí e tá vendo que o alto-falante tá balançando demais, você vai cortar ele em 70. Dependendo do projeto, você vai ter que cortar até em 76. Você vai ter que segurar ele, tá? Quanto maior o corte, mais você vai tirar o subgrave do alto-falante, tá? Então, vamos fazer um corte aqui. Nesse caso, é um rame de 700. O rame já tem uma pegada muito seca. Então, vamos fazer um corte nele aqui o seguinte, ó. De 700. Eu vou dar outras dicas de corte também pra outros alto-falantes aí da galera, tá? Então, vamos cortar ele aqui em 70. Eu gosto de fazer o corte aqui em 24, tá, galera? É um corte muito bom, não perde tanto e segura muito bem o cone do alto-falante. E nós vamos deixar ele subindo aí até uns 350. Mais do que isso não vai reproduzir legal, né? Mas tem gente que gosta de cortar com 250. Eu gosto de cortar ele com 350. Alto-falante de 12 aí, 350 fica bem legal. É mais ou menos o corte que eu usava no meu minibug, né? O meu minibug era de 60 a 350. Eu cortei ele em 60 porque eu tocava tudo, até a Hungria com ele, tá? Então, vamos fazer o corte aqui em 24 também. Então, a princípio, isso aqui é um corte básico. Que todo mundo quando fala assim, alto-falante de 12, cone seco, vai fazer um corte mais ou menos isso aqui. De 70 a 300. Dependendo da caixa, dá pra baixar um pouquinho em 65. 60 já é um pouco arriscado, tá? E se você tivesse um alto-falante de 12 aí, paine, cara preta? Aí seria igual eu falei pra vocês. Uns 40, até uns 90. No máximo 100. Tem gente que gosta de fazer um cortão pesado, menos dos 30 a 80. Então, vamos imaginar aqui que se fosse outro modelo alto-falante de 12, o Ufer. Seria mais ou menos isso aqui também, galera. Não sai muito fora, não. É de 60 a 300, 70 a 250. Até 350. É mais ou menos isso. E se fosse um alto-falante de 15? De 15, já estão até cansados de saber, né? A gente faz sempre aquele cortezão de 60 a 270. Dependendo do alto-falante, a gente pode descer um pouquinho mais, cortar aí 50. Tudo depende muito da caixa, tá, galera? E se fosse 18, Júnior? Qual corte você faria aqui? Ó, um de 18 fica legal. De 50 a 160. 45 a 180. Vai muito do alto-falante da caixa. Vocês estão vendo que cada tamanho de alto-falante, cada polegada, o corte muda, né? Porque ele trabalha numa faixa diferente. Então, não tem como falar qual que é melhor, o de 18 ou de 12? Ou de 15? Vai depender do que você quer fazer no seu projeto. Você quer um projeto aqui? Para racha? Qual que é a frequência da música? Mais 70? Então, vamos supor, o de 12 no racha ia destacar muito. O de 15 também. O de 18 não tanto. Ah, não, mas eu gosto do grave estendido. Então, o de 12 não ia te servir. Seria o de 18. Então, não é muito o que é melhor, né? É mais ou menos o que você quer montar e o que é melhor para o seu projeto, tá? Então, vamos lá. Alto-falante, então, ficou de 70 a 350. Agora, nós vamos passar para o Twitter aqui, ó. Um ST400. O Twitterzão, nós vamos soltar ele aqui, ó. Para evitar risco de queima. Vamos deixar ele com 5.500. O inicial dele. Então, vamos relembrar como é que ficou aqui, ó. Twitter ficou de 5.500. Cortando em 24. Subindo até 22.000. Aí, não precisa cortar em nada. Vamos olhar o grave de novo, ó. O grave ficou de 70 a 24. Subindo a 350 a 24. E agora, a gente vai para o drive, tá? Drive, ó. Vamos aumentar o corte aqui. É uma D50X. Vocês estão vendo que eu estou rodando e não está subindo, ó. Está agarrado no 350, tá? Muita gente passa por isso e não consegue resolver. É fácil, galera. Aqui, ó. A gente está tentando subir aqui. O HPF não dá. Por quê? Porque o LPF deve estar também com 350, tá vendo? Então, a gente tem que pegar aqui o LPF. Que é o low pass. Subir ele mais. Então, ou seja, como o Twitter parou com 5.500. O drive vai subir até 5.500. No LPF. Aí, ó. 5.500. Agora, o inicial do drive a gente vai deixar aqui com 950, tá? Se tiver capacitou, você pode fazer o corte mais baixo. Deixar aqui, ó. 950. Então, o drive ficou HPF 950, que é o high pass. Cortando em 24, subindo até 5.500. Aí, o Twitter pega dos 5.500 e sobe até os 22.000. E, relembrando, o grave ficou dos 70 aos 350. Ô, Júnior, eu não poderia subir o alto-falante até os 900, não? Para não dar buraco? Galera, não. Porque o Hammer não vai tocar mais do que os 350 mesmo, tá? Vai forçar o alto-falante à toa. Não tem risco de queimar, mas não compensa. Vai perder o rendimento. Por isso que usa muito o médio grave, né? Porque o médio grave vai fazer essa faixa. Vai pegar aí dos 180, 200 e vai subir até os 1.000 mesmo. Então, o médio é para isso. É para tirar esse buraco. Mas, como é o alto-falante de 12 aqui, ele vai acabar que vai dar um pouco de médio. Nem vai sentir muita falta, não. Beleza? Na SD400, não tem muito o que regular, tá? Eu gosto de deixar o corte aqui tudo em full. Nas chavinhas. Tem lá, ó. LPF, full e HPF. Se colocar no LPF, faz o corte para tipo sub. Se deixar em full, passa todas as frequências. Se deixar em HPF, é um corte mais alto, tá? Mas esse corte em HPF ainda queima o drive. Então, tem que deixar em full. Porque é passando toda a frequência. Igual eu expliquei para vocês, né? Você pode deixar o ganho na metade. Não precisa ficar no máximo. Porque diminui muito o chiado do Twitter e ruído no drive. E agora a gente vai vir aqui. E vai dosar o ganho. Nós vamos aqui no ganho. Lembrando que está tudo negativo. Eu tinha colocado em menos 45, vocês lembram? E agora nós vamos subindo aqui e vamos ver como é que o som comporta, tá? Então, eu vou começar a subir aqui e vou mostrando para vocês aí. Pessoal, eu subi um pouquinho o volume lá no processador, o ganho. Só para ver se estava o som legal nas vias. Tocou bonitinho, bacana. Esse alto-falante é muito bonito. Olha aí. O RAM é de 712. E o cone muito reforçado. Acho que vai ser uma opção bem legal aí para a galera que quer montar algo forte. Sem muito exagero, né? Não precisa de encher o carro muito de bateria. Coloca dois RAM é desse. Só monta até com um mesmo. Vai ficar forte. Que a gente estava precisando, né? A gente estava usando muito o Eros LC450. Aí a Triton fez o Triton TR620 também, que é muito bom. Eu creio que esse aqui veio para brigar com o Triton, tá? Então, eu estou achando ele muito parrudo, sabe? O cone muito forte. Vamos ver como é que ele toca aí. Então, antes da gente terminar de ajustar o ganho e colocar limiter no projeto, a gente tem que regular o rádio, tá? Então, vamos ver como é que o rádio está aqui. Eu não tinha mexido nele ainda. Esse rádio tem pouca regulagem, tá, galera? Eu dou preferência a outros modelos. Eu não indico 98B nem 218BT. São um rádiozinho que não pega controle longa distância. A regulagem dele é muito fraquinha aqui. Ele não vem nem com HPF, apesar de fazer um corte a mais no rádio. Não tem jeito. Então, nós vamos aqui agora em áudio. Olha para você ver as regulagens dele. É muito simplesinha, tá vendo? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos deixar ele em flat. No seu caso aí também, se quiser deixar em custom, depois você pode dar uma aumentadinha. Vamos ver um pouco que o seu som tocou baixo a voz. Você vai na frequência da voz, estiver usando 405, sair por volta ali dos 500 aos 800 e vai dar um ganhozinho ali para conseguir uma voz um pouco mais. Às vezes a sua voz está baixa, às vezes o seu amplificador está um pouco fraco. Você consegue dar um ganho no rádio, tá? Mas, normalmente, a gente deixa ele em flat mesmo. Então, já está em flat. Aqui a gente pode deixar ligado. Ele não tem a opção de colocar baixo, médio e alto. Ele só liga. Mas vamos deixar ele ligado. E o restante aqui não mexe em nada, né? Isso aqui são ajustes de alto falando de porta, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, é só o loading ligado. E aqui nós vamos deixar em flat ou em custom. A vantagem dos rádios que deixei em custom é o seguinte. Quer ver? Você colocou em custom aqui. Você vai poder dar um ganhozinho em determinada frequência. Nesse caso, nem tem jeito. Está vendo? Só tem jeito de você dar o ganho aqui ou aqui. Então, vamos deixar ele quietinho em custom mesmo. Porque esse rádio não tem muita regulagem. Não adianta fuçar. Então, aqui nós vamos deixar ligado. E não mexer em mais nada, tá? A galera já sabe que gosta de fazer a regulagem do Pioneer no 40. Lembrando que esses rádios vão até o 62. Eu não aconselho a fazer a regulagem acima do 40, porque vai muita distorção, tá? Vamos deixar ele aqui no 40. Vamos voltar agora para o processador de áudio. Galera, só relembrando o pessoal então. A SD1600 está em full. Colocamos a chavinha em full. Se o seu amplificador não tiver a chavinha, você vai pegar o HPF, fechar todo. E o LPF abrir todo. Já vai ficar em full, tá? Na SD400, o ganho está no médio. No meio, quer dizer, desculpa. O ganho está no meio. E a chavinha está em full também. Todas duas. Eu expliquei para vocês a questão do ganho ficar no meio para diminuir aquele chiado tweeted. Deixa o ganho do amplificador no meio e aumenta pelo processador. Então, agora nós vamos jogar aqui, ó. Saída 1, que é o grave. Vamos aumentar para nós ver se já está dando grave, ó. Então, o grave já veio, ó. Agora nós vamos chamar o drive, olha aí. Aperta o 3, que o drive está no 3. E vamos dar ganho aqui, ó. Aí, ó. O 3 é o mar. Agora vamos chamar o Twitter, hein? Vem, Twitter. Deixa eu desligar aqui só para falar com vocês aqui. Galera, o que acontece? Como é que você vai saber a hora de parar aqui na hora que você vai subir no ganho? Qual o lugar certo eu parar, Júnior? Aí que vem aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que ter noção da caixa que está usando. Como é que o alto-falante está se comportando. Então, agora eu vou mostrar isso aí para vocês. Esse é o mais importante. Acompanha aí. Então, agora eu vou soltar o grave ali. Vou ir dando ganho. Vocês vão ver o deslocamento. Primeira coisa que nós temos que olhar é o deslocamento do alto-falante. Vai dar barulho de cone batendo. Dá para ter uma noção. Mesmo sendo amador, tá, galera? Quem está começando agora, se prestar atenção, dá para perceber. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos colocar o ganho de novo em menos 45. Lembrando que o rádio está aqui no 40. Beleza? Isso aqui é como se fosse uma regra geral, tá, galera? Você pode regular no volume que você quiser. Eu estou mostrando como é que eu faço, tá? Então, está ali. Quarentão. Saída 1 de grave. Menos 45. Vamos soltar o grave. E agora eu vou ir aumentando aqui, ó. E vocês vão acompanhando. Olha aí. Aumentar, ó. Está batendo certinho, ó. Desliguei aqui só para falar com vocês. O barulhinho que está fazendo é a minha vitrine tremendo, tá? Então, agora eu vou aumentar um pouco mais para mostrar para vocês na hora que ele já está distorcendo, tá? Você vai conseguir ver o tanto que ele vai passar aqui da borda e vai dar para ouvir também, tá? Quando ele distorce, ele dá um barulho de cone batendo. É como se o alto-falante batesse no fundo, lá na bobina dele e vai acabar estragando. Então, eu vou mostrar para vocês na prática. Muita gente não olha isso, tá? Então, a primeira regra aí para regular bacana é olhar o deslocamento, tá? Você vai olhar o deslocamento e dá para escutar também. Beleza? Então, bora. Aqui está tocando redondo, ó. Tocando redondo, ó. Normal. Agora eu vou aumentar, ó. Então, deu para acompanhar aí o seguinte. Vocês viram quando ele estava tocando certinho? Depois eu dei um pouco mais de ganho. Vocês notaram que ele começou a bater o cone, tá? A sair muito. Mas como é que ele saiu se ele já está com um corte em 70, 350? Não era para sair. Então, aí que vem quando a caixa é ideal para o alto-falante. Normalmente, quando você fizer uma caixa certinha para o alto-falante, você vai notar que ele vai dar grave até mesmo sem mexer. Do jeito que ele está parado aqui, ó. Você escuta no ar. Quando a caixa está certinha, tá? Lembrando que aqui é uma caixa pronta. Ela serve para qualquer alto-falante de 12, praticamente. Deve ter uma frequência específica para o alto-falante de 12 também. Eu não conheço. Eu não medi ela. Mas o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vocês viram ali que com pouco volume ele bateu o cone, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Acompanhe aí. Não adianta subir o corte para 80, senão você vai matar o alto-falante. Então, vamos voltar para o processador de áudio. Igual eu falei com vocês, fazer um corte em 80 não vai adiantar, porque vai matar o alto-falante. O que seria matar o alto-falante? Ele vai tocar xoxo, frouxo. Vai perder a melhor parte dele, tá? Então, nós vamos só conferir aqui. O cortezão dele está em 70. Como a gente viu que a caixa está mandando o cone longe, nós não podemos subir muito. Vamos fazer uma mixariazinha aqui, ó. Vamos cortar ele com 7,2. E vamos deixar ele até os 350 normal. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos mudar esse full. Nós vamos deixar ele normal. E a gente vai aumentar um pouquinho o high pass. Em vez do high pass ficar todo fechado, nós vamos abrir ele um pouquinho. No seu modo, depois você olha e percebe que vai estar escrito HPF. Nós vamos abrir ele um pouquinho. Para quê? Para ajudar a segurar. Mesmo que o processador já faça esse trabalho, se a gente aumentar também aqui o HPF, segura um pouquinho. Se o rádio da Pioneer também tivesse HPF cortando em 63, já ia ajudar demais. Mas como esse rádio não dá para fazer, nós vamos levantar um pouquinho o HPF aqui no amplificador, tá? Então, agora vai ter como a gente olhar e se deu diferença já. Um tiquinho que eu abri o HPF e o corte para 7,2. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pôr aqui, ganho. Sai da 1, que é a do grave. Vamos começar a subir ela, ó. Vocês estão vendo que ele está mais firme agora? Olha aí, ó. Já melhorou, tá vendo? Então, o que que acontece? Vocês viram aí que já está tocando melhor. Mas tem que lembrar o seguinte, se continuar dando ganho no processador, ele vai bater o cone e vai sair para fora de novo. Não tem jeito. A gente meio que retardou esse efeito. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos aumentar o máximo que a gente consegue no processador, até ele começar a querer bater o cone. Quando ele bater o cone um pouquinho, nós vamos ligar o limiter e vamos começar a acionar o limiter no automático para tirar essa hora que ele está batendo esse cone, que é a hora prejudicial do alto-falante, tá? Então, acompanha na prática aí. Galera, então aqui é o seguinte, vocês viram? Ele começou a querer bater o cone. O que que nós vamos fazer agora aqui, ó? Vamos correr lá no limiter. Até para de tocar para não ter risco de danificar o outro-falante. Vamos aqui, ó. Limiter. No limiter, você vai continuar apertando aqui, ó. Vai apertando e vai deixar ele em automático. Colocou em automático, ele vem no zero dB, tá vendo? Então a gente vai soltar aqui. E vamos colocando negativo, ó. Vambora, vambora. Nós precisamos limitar, hein? Ó. Começou a limitar. Tá clipando? Vamos ver. Vamos ver se o modo tá clipando. Se acontecer do modo clipar, se você for diminuindo o limite, ele para de clipar também, tá? Você vai segurar. Então vamos acompanhar aí como é que tá aqui na frente, ó. Tá muito ainda. Não tá clipando, é um bom sinal. Galera, não tá clipando, é um bom sinal, tá? Então vamos limitar mais aqui porque tá precisando. Ó, tá piscando, tá vendo? Vamos jogar pra menos 24. Aí, ó. Menos 24. Agora ficou filé, quer ver, ó. Ó. Agora eu vou colocar no 22 igual tava, só pra vocês verem aqui, ó. Olha a diferença, ó. Tá batendo o cone, tá vendo? Por isso que é muito importante a regulagem, ó. No 22 ele tá batendo o cone e com o tempo ele vai danificar. Se você deixar no menos 24, ele não perdeu potência sonora e ele não tá batendo o cone, ele já não vai danificar. Por causa de dois, uma mudança simples, ó. Por isso que a regulagem tem que, não é só ouvir. Você tem que olhar o alto-falante também, deslocamento. Você tem que sentir o cheiro. Você tem que colocar a mão aqui, ó, no tapa-cone pra ver se tá esquentando. Tá vendo? Não esquentou nada, mas pode tá cheirando. Vamos dar uma olhada, ó. Não tem cheiro nenhum, é um bom sinal. Tocou muito pouco também. Mas a princípio, quando tá muito errado, o cheiro vem logo, esquenta muito rápido, tá? Então fica ligado em duas coisas. Colocou o dedo aqui, ó. Não tá pegando no dedo. Bom sinal. Ainda mais o alto-falante de 12, velho. O alto-falante de 12 não é feito pra balançar demais, não, tá, galera? O alto-falante tem que trabalhar firme. Não esquentou e não deu cheiro? Beleza, aqui tá tranquilo. Aqui é igual eu mostrei pra vocês. No 22, olha como é que tá batendo o cone, ó. Vamos deixar no menos 24 agora. Esse é o limiter, tá, galera? Quando o limite acende e fica fixo, ele tá segurando mesmo, ó. Ó. Segurando. Vamos deixar tocar um pouquinho pra ver se vai esquentar, se vai dar cheiro. É sempre bom deixar um pouquinho dele lá e colocar a mão pra dar uma olhada, tá? E o legal é o seguinte, ó. Tá no 40. E a fonte tá segurando, viu, fi? Fontezinha de 60, ó. Nem cai, ó. Tá segurando bonito o som. O limiter também tá travadão. E aqui não tá clipando, ó. Se não tá clipando, já é um bom sinal, tá, galera? Vamos olhar lá agora. Vamos ver se esquentou. Aí, ó. Não esquentou nada. Vamos ver se deu cheiro. Não deu cheiro. Deslocamento tá bacana. Lembrando que é um duto que não é específico esse alto-falante. Perdeu muito o desempenho. Mas dessa forma aqui já não vai ter risco de queima. Que eu creio que muitos de vocês estão com esse problema. Você tem uma caixa e você sabe que sua caixa tá errada. E você fica naquela nova, hein? O alto-falante tá esquentando, tá dando cheiro, deslocamento, papapá, papapá. Todo dia eu troco o cone do alto-falante que rasga a borda. Todo dia eu tenho que trocar reparo, levar nos caras pra trocar reparo. Papapá, já troquei três reparos. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Se você fizer essa dica que eu fiz aqui, você vai parar de resolver seu problema, tá? Não quer dizer que você só vai tocar o máximo na caixa que tá aí. Mas você pelo menos para de ter problema, tá? Você vai conseguir tocar com segurança. Lembrando que a caixa certinha é melhor ainda. Que você vai poder dar muito mais ganho. O cone não vai jogar pra fora. Você não vai ter dor de cabeça nem nada. Mas com essas dicas que eu passei aqui, que são dicas básicas, né? Vai ajudar você de casa aí a tocar com segurança sem queimar. Seguindo essas dicas que eu passei. Deslocamento, conferir, temperatura, cheiro. E colocar o limiter pra atuar na hora que o bicho tá pegando lá pro alto-falante, tá? Se tiver clipando aqui, não é bom sinal, tá, galera? Tá passando já distorção. Se o amplificador tiver clipando, já não é um bom sinal. Vai tá passando muita distorção. Onda quadrada, então já tá forçando. Se você conseguir fazer uma regulagem igual eu fiz aqui, sem deixar ele acender nenhuma vez. Com o limiter já travadinho, você vai ter um som tranquilo. E como é que faz a regulagem? Muita gente pede fazer regulagem com forró, com música normal. Galera, regulagem de limiter tem que ser feita mesmo tocando uma música mais forte, tá? Porque se você colocar um limiter numa música fraca, um forró, um sertanejo. Na hora que o cara for tocar um eletrônico, um funk, um hip-hop pesado. Ou um racha, vai queimar na hora. Então a gente já faz a regulagem do limiter pra uma música pesada. Porque depois se ele escutar a música de boa, o risco de queimar vai ser nulo. Quase que zero. Beleza? Então aqui acho que a dica já tá valendo. Como é que a gente regula agora Drive e Twitter, tá? Aí é o gosto mesmo. Então vamos soltar aqui, ó. O grave. Vamos soltar a voz. E vamos soltar o Twitter. E a gente vai começar a dar ganho. Vamos voltar lá no ganho. E vamos começar... Ganho na voz, ó. Twitter. Vou mostrar pra vocês aqui o que o Twitter faz no som. Muita gente acha que o Twitter não faz nada. Acompanhem. Sem Twitter, ó. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti E o legal é isso aqui ó, você fez o corte nele certinho no alto-falante, colocou o limiter no 40, se você passar do 40 o alto-falante não vai queimar mais, porque ele já tá seguro no 40, tá? Aí vai subir só o drive e o tweeter, ó. Você tá brincando com a sorte, querendo aparecer. Vou tocar aqui ó, meu som é o bicho, fica ligado, pra cima deles com o limiter de estrapa. Meu som é o bicho, meu som é o bicho, fica ligado, vou pra cima deles com o limiter de estrapa. Meu som é o bicho, meu som é o bicho, fica ligado, vou pra cima deles com o limiter de estrapa. Abrece o bicho, pega do chão, meu som é forte, mas ele é fortão. Pode admitir, fala aqui pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais, o meu som tá forte demais, o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais, pode admitir, fala aqui no meu som tá forte demais. Abrece o bicho, minha som é o bicho, meu som tá forte demais. Ên um som é o bicho, meu som tá forte demais. Ele tem, cara! Quem era essa? Então é isso aí galera espero que essas dicas aí que eu passei para vocês são dicas bem simples né é uma regulagem simplesinha só para te fortalecer mesmo aí beleza a galera tá comprando muito esse tipo de projeto no mercado livre em vários lugares e vou falar para você tá aprovado tá tá com uma fonte só de 60 tocando bem o corte aqui a gente fez um corte no processador mas uma vantagem desse som é ter processador se ele tivesse um crossover que seria um projeto muito fácil de queimar né porque às vezes o dono do sonho aumentar demais e queimar mas com processador igual tá aqui ficou um som seguro forte muito legal daria para tocar um pouco mais né com uma bateria com uma caixa conduta um pouco melhor mas mesmo assim tá aprovado gostei bastante beleza então é isso aí galera espero que o vídeo aí tem ajudado vocês de casa tirar algumas dúvidas e uma forma simples de fazer uma regulagem aí protegendo a vida útil do seu alto-falante tocando sem danificar aí beleza tamo junto já deixa aquele tipo de like coloca um comentário se o vídeo te ajudou e até o próximo vídeo fui o sábado vlog a galera tá presente os paredão tocando som invade sua mente tem sub tem o ufer o grave que quiser bate aí de frente quero ver ficar em pé o vizinho fica louco quando o som bate presta atenção que o problema aqui é grave